E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje é mais um da série de como deixar essa classe overpowered no Model of Fire E a classe que eu vou estar trazendo pra vocês hoje foi uma das armas que eu mais me surpreendi nesse jogo, cara Que foi a ALG, cara Essa arma aqui tá extremamente boa Eu comecei a jogar com ela, a upar ela pra tentar gravar esse vídeo com ela E eu me surpreendi demais com essa arma, cara Eu já comei, dropei vários Taticanuk com ela aqui E manos, pra quem não sabe, o que deixa essa arma extremamente forte É que ela é um híbrido entre uma Sub Machine e uma Assault, cara Então, dependendo dos atletas que você bota ali Ela pega características de Assault Mas ainda mantém a maioria das características de Sub Como mobilidade e tudo mais, mano Então, é uma arma muito boa Principalmente pra mim, que curto jogar bastante de Assault É uma arma que eu curti demais jogar, cara E eu dopei várias Taticanuk com essa classe aqui E eu recomendo demais vocês testarem isso, cara E o que eu botei aqui nela foi Supressor Monolítico F-Tech Oco Ultra Leve Mãos Leves Fita Aderente Pontilhada Isso aqui é uma coisa obrigatória nela Porque, como eu falei, ela é um híbrido de... Entre uma Sub e uma Assault E o que deixa ela... O ponto mais fraco dela, em comparação com as outras Sub É a velocidade de mira dela Então, tem que ter isso daqui É obrigatório vocês botarem nela Que é a Fita Aderente Pontilhada E outra coisa que é obrigatório vocês botarem nela Que é isso que deixa ela extremamente Overpowered É o carregador de 5, 5, 6, de 30 projetos, cara Isso daqui é a munição da M4, daquilo Então, mano, ela fica com um alcance E com um dano absurdo com essa munição, cara E, mano, vocês vão ver pela gameplay de hoje Que é insana, é insana essa arma O dano dessa arma é insana E se você conseguir se acostumar ali com o tempo de mira dela Que é um pouquinho lento comparado com as outras Sub É... Você consegue matar demais com essa arma, cara Então, recomendo vocês testarem muito Eu peguei várias gameplays mesmo de Táticos Anup com essa arma Eu vou estar botando dois aqui no vídeo de hoje Então, dá pra ver que essa arma é extremamente forte, mano Então, quero todo mundo deixando o like aqui nesse vídeo Vamos bater 75 likes aqui nesse vídeo Deixa aí nos comentários Qual é a próxima arma que você quer ver aqui nessa série Que com certeza eu vou ler Vou tentar trazer uma clássica arma que você pediu E se for novo, já se inscreve aí no canal E ativa o sininho pra não perder nada do conteúdo de código aqui no canal, mano Então, é isso daí Valeu, falou e fique com a gameplay Deixa ele entregar lá Deixa ele entregar lá Deixa as duas, porra 30 segundos Estamos sem tempo, vamos Não mata ele não Boa, boa Agora é GG Agora não deixa mais estregar, mano Tem um cara Tá lá no fundão Tá lá no fundão Nossa, 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 nossa Nossa, me fodi É, tem que ser o de 30, Alex Meu Deus Eu comi de 30 mesmo Bem mais rápido Tem que chegar nesse fundo aí Que tá foda com o perade aí Tem cara em cima Tem cara em cima aí, eu acho Nossa, explodido Olha, o de 30 é perfeito, velho Quer ver? Bota aí Nossa, agora sim, mano Olha o Vant aí Vai ter que entregar nesse Tá, porra, mano Tá, mas tá um absurdo, mano Tem que pegar uma divã Segui 10 Mata esse cara aí Manda, manda, manda Calma, tô chegando Não dá cara não Talvez Peguei o meu aqui Bote avançado Preparado Olha o cara Nasceu, mano Caralho Os caras Estão nascendo Dentro da casa Olha lá Aí, eu já Tava aí Tem que tirar Aquele cara Ali de cima Não, deixa ele Estregar aí Deixa ele Estregar aí Mata ele não Acabou Boteu, pô Ele entregou Caralho A gente tem que segurar Isso aqui, né Nossa, 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 nossa Nossa, nossa Bate já tudo mirado em mim Tava sem bala, porra Já saiu muito ali, mano Eu tava sem bala, velho Acabou minha bala Acabou o bala Foda que Foda é isso, mano Não, mas sei lá Prefiro assim Olha o do monte aí, Alex Já era aqui, mano E o cara nasceu Aliado acima Começando varredura Bandeira em mim Comitida Teemate 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Peguei, velho Caralho, mano Caralho, mano Caralho, velho Mano, eu tô um mito Nesse mapa, velho Meu Deus Mano, esse teammate Quer me fuder Ai Nossa Nossa, eu tô Eu tô muito cagado Nessa partida, mano Ah, sei lá Eu prefiro de Eu prefiro de 30, mano Pega Tá maluco Eu tô um monstro Desse mapa, velho Capira a bandeira Pega a bandeira E efetivamente Não entregar a outra Uh, vamos reframir o meu negócio Ah, já era Taca logo isso aqui 30 segundos Toma Mas foi, mano Taca logo a hora lá Ah, morri Mas tu vai ver, velho Tu vai ver Eu vou postar esse vídeo Mano, acabou a bala na hora Mano Não tinha o que fazer, mano Caralho E daí, mano? Por que ele não tá compartilhando a voz, porra? Traguei, mano É um empate Não vai ser fácil Capturem a bandeira inimiga E voltem para a base Foi osso Meu pai era instrutor da aeronáutica também, velho Só que mil e... Tô te falando, velho Depois eu vou chamar ele aqui Suindo? É, pô Mas ele é velho Ele tem 50 anos já, pô Ele não é técnico de TI Ele é médico e tem parado Um monte funcionava É pra gente mesmo Aqui a gente pega os computadores velhos e fica mexendo Ele não doeu Mas ele era da... Não, não, velho O que eu ficava falando? Eu me dotei um vídeo que vai ser merda lá Em 1980 e pouco, os cara imaginava os cara pelo que ele me falava aqui, velho Não, esse é... Fazia os cara fazer flexão no... Mano, os cara fazer flexão no asfalto quente, mano Não, isso aí é normal, cara Então, velho, agora eu tô perto do meio Aqui, tô indo Dá pra pegar, né? Eu vi faltando uma coisa E cheguei de novo e se fez Eu tava partindo Lembro de que eu até hoje Eu não sei merda na quarentena Aí tava chovendo Onde era da noite Mó frio, já Aí deixou todo mundo pelado Colocou uma fila pra entrar no banheiro Mas eu todo mundo rastei Aí abriu todos os chuveiros E você rastei E eu era no piso molhado Treze 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 é nada, é muito mais de quinze Eu tô Morado Sejam avisados, o banque avançado tá sem combustível Tô estricasso Tiro de guia é uma merda Pode é que vai acabar, ô Não vai dar pra nenhum de nós soltar as tricas Vai ter que ir na bala mesmo Quando dá décimo terceiro, dá, mano Décimo terceiro com férias Calvou Dá cinco e pouco Meu pai não ganha décimo terceiro não, mano Mas não é décimo terceiro bom É outro nome Tem que devolver Tem que devolver Tem que devolver Não tá... Não tá... Não tá... É... É a primeira apresentada É o marinho Vinte e cinco, ó Ele tá no terceiro Ele tá no terceiro, né? Ele serve em que tu conhece? Na Marambar Vinte e seis Vinte e seis Vinte e sete Ele trabalhou já há um ano lá na Antártida Vinte e oito Caralho Ah, são dois caras, velho Vinte e oito, então Prorrogação Estrela hard quitou quando eu vi que tava vinte, velho O cara que tava aí Da rua principal Modo de bojo, esse moda aí, né? Não, mas continua contando os tricas Só... Só vira o round aí, zero Acho que contagem ali, mas continua É dentro da loja do... É dentro... Olha o cara do... É... Dentro dessa loja aqui da direita Dentro do fliperama E o maior é lá no fundo, lá Onde nasce a maioria Peguei, peguei o meu É, só viu que o cara tinha havido Lá no fundão, lá no fundão Tá os dois aqui, os dois aqui comigo Cuidado Tem um em cada canto, velho Cuidado Tem um outro, outro... Hummm Nossa, velho Avisei, tinha um em cada canto Cagada, mano Nossa Eu te avisei, velho Cuidado que tem um em cada canto Vai, manda aí, manda aí Manda aí Manda aí que senão não pega o cara de cara Se tu não mandar Conta se tu mandar, o cara Nossa, mano Nossa, merda Mano, essa alga é boa, velho Ela só é pesadinha mesmo É, tem essa viadade, tem que soltar, por assim Também acho No MW3 continuava, né? Tchau